Júnior, você não sabe, o Robson, ele voltou o Júnior, ele está super bem, é realmente um milagre Júnior, eu tinha que te contar, é um milagre Júnior, é um milagre Um milagre Júnior, eu não queria Jotas, quero Volumon, vou mamar tua bola, tira esse calção, vou mamar pau, se é bem viril Fizemos a Verge no tempo, espaço, não quero espaço, agora te tenho, só quero é tá colado, abraços, beijos Isso é o que eu te devo e não, não espero nada menos dessa paixão Essa noite vai ser louca e eu tô dizendo, vai ser camisa no chão e eu tô te vendo Tô peladinho no meu quarto com a luz batendo, eu tô vendo no canto da janela, tá vindo a luz Tá mais uma vez, não precisa disso, Robson Eu não quero beat, eu só quero bem bom Deita na minha cor e vou sentir o entretom Robson, Robson, Robson Que que tá tudo branco, onde é que eu tô, ah não Não, 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 não pode ser não Boa noite Júnior Só eu Michael Jackson Não Não, 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 o que? Por que que você tá aqui? Júnior Eu temo que você já saiba Não, não, eu não sei não, eu fiz tudo que você pediu, eu consegui eu souber o Robson Eu pedisse pra entrar no portal e salvar o Robson Sim, foi exatamente isso que eu fiz, eu fui lá e eu salvei ele e ele tá aqui agora e tá tudo morrendo, cadê ele? Júnior, fica calmo Michael Jackson, o que que você fez com o Robson? Eu não fiz nada Júnior, como eu tava dizendo, eu te disse pra salvar ele, eu não te disse pra esculhambar completamente, todas as dimensões E como é que eu ia saber alguma coisa? Você precisa voltar e consertar tudo Quê? Eles não vão deixar você e o Robson viver feliz E eles porra, quem são eles? Eu quebro eles na porrada São os deuses do colófono, da porra toda Porra, aí fudeu É Fudeu Porra, fudeu Precisamente Júnior, fudeu completamente, eu não tenho mais os meus poderes Puta que pariu, e aí? Porra, eu vou arrumar como esses barulhos? Calma, caralho Eu tenho o suficiente pra uma última carga, Júnior Um portal que vai deixar você fechar todas as portas que você deixou abertas Meu Deus do céu Você acha que você consegue? Sei lá, porra, mas eu Quer saber? Vamos acabar com essa porra, vamos acabar com essa merda Vamos acabar com essa porra de uma vez por todas pra poder ser feliz nesse caralho Vamos, porra E aí? 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 Eu te prometo que eu volto de noite com um troféu Que é meu, eu nunca solto mesmo sem voto e sem véu Beat! Oh, to fall in love E no caminho dessa glória pondo fim a tudo que eu pude ver Mais de cinquenta histórias que só eu sei reescrever Beat! Oh, to fall in love Chamo de missão suicida Talvez pra isso que eu sirva Pra ser usado pra tapar buraco em outras vidas Enquanto a minha tem um furo com o formato de um cara que eu busquei do outro lado E no caminho abrem camadas, camadas, portas de mil camadas Várias das vidas que eu baguncei, larguei fechando nada Então o ar passa, passa pelas frestas geladas De várias portas que logo estarão fechadas I'm to fall in Te juro, cara, de portas que estarão fechadas I'm to fall in I'm to fall in Te juro, cara, de portas que estarão fechadas I'm to fall in I'm to fall in I'm to fall in And I've been riding my wrongs Claiming there's an animal playing the same old song Searching for the answer for some place that I belong Some place that I belong E eu não posso fazer nada Tô preso até que toda porta seja fechada Jornada será longa, mas I'll be back home I'll be back home De volta na pedra no pique gracudo Eu não tenho erva, só porra, não fumo Eu não tenho queda, mantenho a postura Só fumo pedra da pique se for só Me sinto Thanos juntando as Infinity Stones Não tenho manos, vadia, não amo Só amo meu papo e aquilo que tenho no banco Se ele que nunca pecou que me atinja no peito com a primeira pedra Meu lado demônio ativou, coloque meu benzo Aqueço e fumo ela Minha bag parece sempre um geológico Juntem no crack, vadia, é lógico Pedra das raras na beira, na praia Faço tsunami, largando a fumaça Mas a borracha de tela levanta a maré Rompe a atmosfera, só é o meu crack A bela e a perna, a dama me para Sem peso na perna, eu vivo nas trevas com carga de sobra Nada perna, só reto de rocha Pode andar pra frente, é o batidão Meu corpo se fecha numa arma biológica Mesmo assim ainda quero parar Parte de mim me pede pra parar Será que eu devo parar? Será que eu devo largar a pedra? Ela me ama, ela me entende Minha outra parte nunca vai largar Então a noite o demônio me chama Abre sua boca e começa a gritar De pedra em pedra se faz um castelo Se não tem dinheiro, vende seu chinelo Faz um chute-trap comigo de velho Passa a vender pack e pica de martelo Mamane, 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 mamane Fumando uma perna, tudo fica fana Minha pica tá dura, essa mão super rana Porque eu quero dar Eu tô fumando, quer que me sentir o parabén Eu vou te mostrar uma coisa de infância Nunca viu Eu tô fumando, quer que me sentir o irinil Eu tô com a minha coca, você não sabe nem eu Eu tô fumando, quer que me sentir o dia feita Ai meu Deus, que dor de cabeça Eu tô fumando, quer que me sentir o balão Futo fundendo meu, usando o meu próprio pau E o Delonio fala alto, ele quer que eu siga um vício Casamento com a pedra, ele me quer um compromisso Só preciso de uma ajuda, alguém me tira desse lixo Meu corpo é uma armadura, mas a mente tá em risco Não Não ouça o que o demônio diz Ouça a sua voz interior Você tem um poder que ninguém mais tem Não veja isso como um fim Veja isso como um começo Seja o herói que tem dentro de você Você sabe seu potencial A cada pedra que você fumar É uma pedra a menos que um jovem irá fumar Fume todas as pedras, Renato Eu sou dinâmico 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 Eu transei Vai tá fodendo E fodendo Am I right? É tipo pinto numa vagina Mano, desde que eu transei com a Lidia Minha vida mudou toda A autoestima tá lá em cima Eu sou o rei da porra toda Foi bom pra cacete, eu enfiei meu bilal Foi meio esquisito que não entrou até o final Mas que se foda Ela tinha bunda gorda Quem sabe não foi isso que bloqueou minha diromba A notícia foi uma bomba que tem do fundo do meu peito Eu transei com uma garota, eu sou um novo sujeito Não entrou tudo, mas foi gostosinho Depois da sua buceta Minha pica já sentiu a diferença Não sou bobão, então postei no Face Juntem de noite e eu até transei E qual é? Só marquei presença Queria deixar claro que eu menti a dessa Que eu coloquei o pau numa paginha Que eu fiz sexo uma vez na vida Ih, mensagem da Lidia Ah, que maneiro Será que ela tá chamando pra... Ih, não é pra outro encontro não, hein Hã? Eu meti no umbigo dela? Como assim no... Ela não quer nunca mais me ver Porque eu meti e gozei no umbigo dela? Fala sério Então eu sou um virgem fudido ainda Como é que eu só quero um bico, cara? Bro, eu errei o gol, eu errei a chota, a chota Bro, bobo demais, eu peguei o meu pau e acertei o umbigo Oh, man Todo mundo agora sabe disso Vergonha, vergonha, vergonha Estava comemorando a acontecimento Tão me chamando de Tommy Wiseau Tão falando que meu pau tem labirintite Um favor, ninja, não me evite, não me evite Bro, eu errei o gol, eu errei a chota, a chota Bro, bobo demais, eu peguei o meu pau e acertei o umbigo Oh, man Todo mundo agora sabe disso Vergonha, vergonha, vergonha Nem deu pra eu aproveitar aqueles peitos Nome desigual, the head life of a truck Tão falando que meu pau tem labirintite Um favor, ninja, não me evite, não me evite Bro, eu errei o gol, eu errei a chota, a chota No, bobo demais, eu peguei o meu pau e acertei o umbigo Oh, man Todo mundo agora sabe disso Vergonha, vergonha, vergonha Não mano, tá todo mundo me zoando Eu não consigo mais andar na rua Não consigo conversar com ninguém no WhatsApp mais Eu vou dar lero nas mina Fica me zombando Falando que eu sou cegueta do pau Não, não tá certo isso Não, não tá certo Eu infelizmente vou ter que pagar uma prostituta Dessa vez ela vai me dar Dessa vez ela vai me dar Ela vai me dar Ela só vai me dar Hoje eu vou fazer sexo Vou meter até virar pai Dessa vez ela não escapa Vou pegar até por trás Meu pinto, pinto Vai entrar No buraco da vagina Ou no poeiro lá atrás Dessa vez não é no bigão E eu cheguei nele e vou Sentei o cacete Deixi ela de leite Dessa vez ela vai me dar Oh, yeah E o qual Entrou bem de frente Agora ela não mente Dessa vez ela vai me dar Oh, yeah Tô bolando um plano agora pra eu meter dela Vou meter bem direitinho, não vai dar mais merda Hoje a transa vai ser boa, não vai ter mais falha Vou fazer o meu tinto é penetrar a muralha Última vez meu pinto ficou tipo latiagami Perdido no limbo do umbigo fiquei de pipinambi Mas hoje vai ser mais lindo, eu já polei meu plano Abaixo a calça, puxar a lupa, investigo o campo One Piece não me escapa, já estudei o mapa O tesouro dos pirata, vou achar que a sapa Não quero problema, não vai dar mais treta Vou fundir com a tua buceta, nóis vai virar o cojeta Não tô queira transar com o homem Dessa vez não é no bigão E eu joguei nele e vou, sentei o cacete Deixi ela de leite Essa vez ela vai me dar Oh, yeah E o qual, entrou bem de frente Agora ela não mentei Essa vez ela vai me dar Oh, yeah Como num assalto eu peguei meu celular Na procura de uma puta que parecesse a Mikasa O meu pão no modo de dança tá caro Eu disquei os números e liguei para sua casa Cada prostituta era mais feia que a outra Todas eram feias, pareciam hominitrix Não achei a bumba, mas a bunda era absurda Parecia tatuíne, perfeita pro babdix Acompanhante de lixo, me custou dez reais Me sinto dente contra criaturas infernais Testemunhais, a caridade que eu faço A louca Sandra se prepara pro homem de aço Dessa vez não é no bigol E eu cheguei nele E o qual, sentei o cacete Deixei ela de leite Essa vez ela vai me dar Oh, yeah E o qual, entrou bem de frente Agora ela não mentei Essa vez ela vai me dar Oh, yeah O pau entrou e não foi no ânus Não sou gay, eu peguei a Cassandra Semem, saiu do meu pipi Meu pinto na chota não foi num bigs Oh, 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 oh Eu perdi a minha virgindade Eu perdi a minha virgindade Oh, 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 oh Eu perdi a minha virgindade Eu perdi a minha virgindade Antes de entrar meu pau Eu até me milei Pelo menos isso prova que eu não sou gay Hoje eu fiz sexo Hoje eu fiz sexo Porque meus ovos vai te bater sem dó Meu freio tá falling apart Não sou gay, eu peguei a minha virgindade Não sou gay, eu peguei a minha virgindade Não sou gay, eu peguei a minha virgindade Só que tirando o peso de suas pernas Percebi que o peso das minhas costas tinha saído Minha recepção em Valhalla seria eterno Meus enormes três centímetros de pau Tô erguido Comecei a gritar igual Goku em Dragon Ball Mano, eu vou meter na Pink Pulse Mad in Blue Juntei todas as minhas esmeraldas do caos E com todas as minhas esmeraldas do caos E com todas as minhas esmeraldas do caos Hoje eu fiz sexo Porque meus ovos vai te bater sem dó Meu freio tá falling apart Não só combi como sobrou Meu pin, meu pin ficou só o pó Eu perdi a virginidade Eu perdi a virginidade Pelo barulho do meu saco Eu enfiei bem no buraco Não foi com a ninja e nem com o Kakashi Foi com a Cassandra que eu perdi a virgindade Não, pô, tu não tá entendendo O cara no fim não era da Nigéria, mano Era só, pô, não era príncipe de porra nenhuma Era príncipe dos kebabs Sei lá que porra que ele era Ele era lá da Índia, esse viado, pô Me sacalhou, amigo, me fudeu Eu admito que eu fui inocente Quis ser pontinha, acabei numa mira Scammer doente, roubou meu Bradesco Levou meu dinheiro e zerou com a minha vida Indiano maldito, me põe no vermelho Ainda não acredito no tanto de dívida Mas não aceito, eu vou fazer a limpo Tô no avião em tragédia pra Índia Vou te cão dentro da tua própria house Se, 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 se sacanade Eu vou te enforcar com o mouse Tua mother suck cock por dinheiro Então devolve meu Bradesco O gringo fresco Or I put you in the bank Bro, mother fuck, you suck my cock You mean devolver mais dinheiro My Bradesco, my account Or I fuck you do inteiro Was kicking the balls If they spunt you no teu peito Esses pussy scammer Não sabe o demônio que ele tá devendo Hello You are big pussy I don't know I don't think you'll You'll come here I don't think you'll come to India And fuck me up Fuck you Fuck you, I kill you You mother a bitch You mother a hoe You come to the wind I fuck in the hole You come to the wind I fuck in the hole Fuck you You mother a bitch You mother a hoe You come to the wind I fuck in the hole You come to the wind I fuck in the hole Fuck o caralho Eu sou brasileiro, meu mano é demais Pode confiar no que eu te falo Eu vou pra Índia, arranca teu braço Quero ver meter um whisky, eu não é cagada Claro, faminto de dente furado Fecheiro, Deus manda de dente furado Seu green baldito vai ver o outro lado Liguei pros amiguinhos que tem uns amiguinhos Que souberam que tu tava me fudendo Operações do gueto, eu tenho teu endereço Eu sei teu nome inteiro, tu é de ralo mesmo Passa mil pra Deus, qualquer jogo do pão Passa mil dinheiros, matiza o passarão Mas nem brasileiro, só tem duas opção Pneu com isqueiro, dinheiro na mão Ok, ok, senhor Ok, ok, caralho Eu pego, eu pego o dinheiro Vai me dar meu dinheiro, filho da puta Don't kill me Don't cry, motherfucker Sorry, sir Where do you work? I'm the agency I'm your boss now Let's get money from estupid véias americans Yes Da última vez que a gente se falou, doutor Eu tava com uma HIV esquisita Acho que eu tava com sífilis também Contraí porque uma amiga injetou uma seringa em mim Tava usando umas drogas lá Acabou que eu peguei, nem tinha transado ainda Mas agora já virou coleção Mano, eu já tô com uma AIDS E cê quer me passar mais? Então chega aí, injeta aqui Mais uma AIDS só pra coleção Chega de falar de AIDS TST, quero mais Eu coleciono essa porra aí Só tá faltando mena E eu peguei uma sífilis E é HIV na Augusta Já me falaram que não é bom Eu vou tá mais lá Mas essa balada não vai parar Vivo atrás de uma gonorreia Transo com mim, transo com uma véia Faço bingo de doença benéria Minha vida é loucura É o mais por perto Tô sempre querendo estender coleção Se tu tem doença, me estende a mão Tô precisando de uma doação Troca por vidas no meu colchão Se eu tô no Tinder, não quero besteira Manda logo o seu diagnóstico Se não tiver nenhum problema Nem me chama de novo Que eu não gosto Cê sabe o que eu quero E isso é sério Doença benéria, então não me alobro Um dia eu ainda vou fechar a coleção De DCT igual alma na copa Se você tem DST Vou beber tua porra Rosa na minha boca Covid-19 Só transo sem a toca Transo duro no que eu for Eu adquiri todas DST Da HIV até a gonorreia Agora que que eu vou fazer Eu vou passar pra você Sua vagabunda que me passou sífilis Cê tá fudida na minha Vou passar fezes com gonorreia na tua cara Eu vou te passar clamídia Estapiar com cancro mole até tu ficar fudida Vagabunda, tu é feia, não quero teus nudes Vou te passar pediculose do pubis Não gostou das fezes, então aí vai uma herpa Vai ficar com tanta coceira na buceta Vai fazer o free stamp Vai fazer o limpo que era no lomo walk Com de lomo walk Vou te passar tricomoníase da block Se você é caceli ST Vai beber minha porra Vou fazer uma herpa Nessa buceta Vai ser a vingança Vou passar tudo sem dor Vou te passar logo no rei sem dor Oh 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 Sempre que eu vejo você Dá vontade de dizer Que eu não quero mais ser seu paciente Visitas agendadas são só pra clientes Sempre que eu vejo você Dá vontade de dizer Que eu não quero mais ser seu paciente Visitas agendadas são só pra clientes Vou deixar o Douglas me derrar Onde ele quiser É louro em cutucar Eu fico até de pé Não conte o tempo da sessão não A qualquer hora posso estar de volta Quando a minha próstata gritar Dug Dug Boy, você tentou até se mudar Mas parece que não deu pra se livrar de alguém Como eu e meu bundão Eu amo seu dedadão Dug Dug Boy, você tentou até se mudar Mas parece que não deu pra se livrar de alguém Como eu e meu bundão Eu amo seu dedadão Sim, eu sei que se é casado E que tem duas crianças Também sou casado, mas é passado Eu tenho esperança Quando eu tô todo assado Quando eu tô todo assado É só você que manja Tenho toque delicado, teu dedinho dança Eu largo meu varejo Eu largo meu varejo Cê larga seu emprego A gente vai pra longe pra poder dedar meu rego Então não tenha medo Foi você que ensinou Respira fundo Lá vai dedo agora Let's go Vou deixar O Douglas me derdar Onde ele quiser É louro em cutucar Eu finto até de pé Não conte o tempo da sessão não A qualquer hora posso estar de volta Quando a minha próstata gritar Gritar, gritar Gritar só por você Prostata só quer te ver Dêtheta Só quer te ver Dêtheta Só quer te ver E ela só quer tetatão E ela só quer tetatão E ela só quer tetatão Minha próstata só quer tetatão O Douglas me deda Onde ele quiser É ouro em cutucar Eu fico até de pé Não conte o tempo da sessão, não A qualquer hora posso estar de volta Quando a minha próstata gritar Vai dogi 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 Cutucar meu boga 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 Com esse dedo bem longuinho Vem pro boga 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 Douglas, eu espero que cê tenha entendido o meu recado Te quero do lado pra me dedar com amor Douglas, fuge da minha esposa Vou aí te buscar pra nós jantar Ela não vai nem suspeitar Ele acha que eu sou trouxa Mas não sou qualquer das outras Eu ouvi a conversar e vou seguir e olhar pra lá Então eu levei Douglas pra bater um sushi inteiro Era japonês, mas hoje ele come um brasileiro Qual que a vergonha é essa, Charles? Porra, sushi! Tu nunca me levou pra comer sushi! Opa, meu amor! O que cê tá fazendo aqui? Já te apresentei, meu amigo, meu médico Douglas! Quem gosta de um dedão no cu, meu pai Sem medo eu tenho, mas ele lhe aparei Tentei dedar você e até enterrei Você só diz não Agora eu sei que tu é aqui Quem gosta de um dedão no cu, meu pai Sem medo eu tenho, mas ele lhe aparei Tentei dedar você e até enterrei Você só diz não E agora eu sei que eu sou gay Agora eu sei que tu é gay Tá tudo bem, Charles Eu sempre soube que tu gostava de dedada de macho Pode ficar com ele Vou pedir pra ignorar Vou pedir pra falsificar Esse ano Não vou ser refém Vou pedir pra planta e apostar Exacer ou reajustar Porque eu clamo Tô com ódio No impostor A de vida inteira Fiquei sonegando Pra não pagar os bicho Pra não pagar o banco Quando a vida desanda Só se quer dinheiro Não se quer pagar Não vou pagar Não vou pagar De jeito maneiro A zona é do dinheiro Assim que eu prospero Assim eu espero E tu pro governo Eu quero dinheiro Eu não vou pagar Eles esperam pra ver se tu paga bem E eu não troco meu contador Por ninguém Porque eu amo E não possuo o bem No meu nome Acontece que na vida a gente tem Que dá tudo que ganha pra alguém E eu reclamo Tenho ódio Do impostor A de vida inteira Fiquei sonegando Pra não pagar o bicho Pra não pagar o banco Quando a vida desanda Só se quer dinheiro Não se quer pagar Não vou pagar Não vou pagar De jeito maneiro A zona é do dinheiro Assim que eu prospero Assim eu espero E tu pro governo Eu quero dinheiro Eu não vou pagar Prisioneiro 42 Acabou o seu tempo de visitas Não me deixa falar aqui Como é família Senhor Que isso Não me deixa falar aqui Como é filha Meu neto tá aqui Que coisa horrível Não me leva Não me leva Não me leva O que tem sim O que tá vindo Te meter a porrada Cala a boca Eu preciso sair no Natal Senhor Foda-se o Natal 42 Filha paga a fiança do pai Paga pra poder curtir o Natal Com meu sobrinho E de presente de Natal Ele teve sua fiança paga pela família E pôde passar alguns momentos de felicidade Ao lado dos seus parentes queridos Mas essa felicidade logo acabaria Ao se vestir de Papai Noel E se aproximar da escada Para surpreender a todos O fim disso A gente já sabe Notícia urgente O criminoso conhecido como assassino da pista Acaba de ser encurralado pela polícia Em uma discoteca no centro da cidade Acredita-se que as autoridades Estão prestes a invadir o local Para efetuar sua prisão Chequeta jeans na noite Não sinto frio Quem dança aquece o sangue Então hoje eu fervi Fogo onde eu passo Com fumaça dos tiros So beat it Just beat it Mas tudo tem limite E hoje infelizmente Toda APM me espera na frente Eu saio por bem Ou eu saio por mal E é crime Só crime Desliza a pinça Na pista Alcança o fogo A polícia Escrita básica Na back show Previver Me acolta os carpezes Desliza na pista Desliza na pista Desliza na pista Na pista Floatão São fogo A polícia Escrita básica Na back show Previver Me acolta os carpezes Desliza na pista Desliza na pista Desliza na pista Desliza na pista Vem que se embala Dentro da minha magazine Coque tá descarregada Não mata Maquião precisa Ainda tem duzentos Bota na porta da bala Team Vou ter que puxar Faca E me der logo Pilitinho Vida Me do pilitinho Vou pra cima Na lampe They can't just Come fix me I'm a lemon I'm the destroy Like the next big thing I'm the next big thing Enquanto eles deram bala Eu bati os pedacinhos Faca na goela dos popo They bout to die Não tem saída pra onde você vai Time for four seconds Till you go by Não mata o nada Só onde nós sai Sem pistola e ainda tem muita polícia Faca tá presa no peito de um vigia Levei uma bala na minha perna e nessa vida É minha última chance de dançar Quando eu vou walk Começo no slide Eu danço no palco Eu pego uma nina Eu pulo de lado Atiro no fogo Eu bala na cara Cigarro acaba Só sobram as chamas Me chama de morte Ativa a sua dança La bamba no quarto Minha lâmina é forte Então leva a sua sorte Que eu fiz na minha dança And I'm gone Quando eu vou walk Começo no slide Eu danço no palco Eu pego uma nina Eu pulo de lado Atiro no fogo Eu bala na cara Cigarro acaba Só sobram as chamas Me chama de morte Ativa a sua dança La bamba no quarto Minha lâmina é forte Então leva a sua sorte Que eu fiz na minha dança And I'm gone I'm done I'm done I'm done I'm done Diretamente Das grandes mentes Sucessos brasileiros Pra se ouvir o dia inteiro Tô aqui com ele The one and only Léo X Criador do Hit Love Meu amor Foi embora Léo X Chego de golvão GTI Não há pessoal Me deparo numa estrutura Estrutura muito gostosa Ela me olha com aquele prazer Charmosa Charmosa Ela tem um cabelo longo Dentro dentro do carro Ela passa a marcha do meu lado Dentro dentro do carro Ela passa a marcha do meu lado Levo o tempo Levo o tempo Levo o tempo Dentro dum golvão GTI com a porta aberta Drift in eu to dando a seta Pra garantir que a prova feche Ela me diz sim eu afundo a perna Minha instrutora quer dar uma fodidinha Ela quer dar uma volta de golvão do prazer Sai que eu vou levar ela no motel Pega essa, levo ela de golvão GTI Ela dirigindo, ela passando a marcha De baliza na baliza eu passo Num restaurante caro, pertinho da beira do lago E eu enfiei o primeiro carro da prova de três anos atrás De cuspinha fazer baliza é nice Falei a prova pra poder ver mais Dessa maravilhosa no carona é nice No carona é nice Depois de eu deitar minha sogra na porrada Eu me mudei pra outro país Mas a palavra espalhou Que eu matei a imperatriz Demônio então o padre Antônio Veio me pedir serviço Pra acabar com o monstro Chegando da fazenda do Alaba Me levaram pro quarto da tal criança O santo é mais vermelho como um quinto bombando O padre passa da porta com a perna, bamba O picante do cabeça já caiu no riso Com a faça da fundida parecia um bicho Começou a vomitar e a cabeça deu um giro O padre nem falou foi nada e eu já dei um tiro Munição de prata, tem cordão de alho Sete pele e bala, vai pra casa do caralho O exorcismo é muito fácil Queima o corpo até tá morto Aqui se foda que é parente, os gostos nem de tá com fora Munição de prata, tem cordão de alho Sete pele e bala, vai pra casa do caralho O exorcismo é muito fácil Queima o corpo até tá morto Aqui se foda que é parente, os gostos nem de tá com fora Ressorciço, uma casa inteira na bala Taca água penta direto na cara Depois da minha sogra, nada mais me escapa Me tornei o anti-herói favorito do papa Falando que falo de bala na night Não tem demônio que conta pra minha nai Já tô com um terço no guarda da paz Nós estamos acima, demônio é pra baixo Não tem a filha, não tem a mina Tira o teste e faça pra nós Não vai fazendo só voz Se não se cria pra cima de nós Demônia, fatia Sujou de novo o tapete Levou tiro na boquinha Começou a vomitar verde Projeto de tasmania Tá girando igual Beyblade Pega um pedaço de pau E desço logo o cacete É meio triste Meu demônio na arte É que tem alguma novidade Passos do não saber Assusta quase pela metade Outro dia um deles tentou até virar um gato Espeitinho foi de lá Munição de prata tem cordão de alho Sete pele é bala vai pra casa do caralho Exortismo é muito fácil Queima o corpo até da morta Que se foda que é parente Os gols dos dentes tá com fora Munição de prata tem cordão de alho Sete pele é bala vai pra casa do caralho Exortismo é muito fácil Queima o corpo até da morta Que se foda que é parente Os gols dos dentes tá com fora Crucifício do aspe Sou de arrego Por favor me sinto Eu devo ter feito isso Eu sou foda que nem amigo Dois de filha até mendigo Seu demônio é inimigo Eu já vi pra me arrego Eu sou foda Eu sinto um bom retiro Era só uma saídinha no Tinder Até a mina me trancar no porão da casa dela Eu tô preso aqui há tanto tempo Que as minhas pernas já até voltaram A funcionária por ela ter quebrado Eu tô comendo mingau com gosto de toba Há 11 meses ninguém vai me salvar De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até parece Sabe o que? Tá roubando De tirar o álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais Vagabundo Vagabundo acaba de me sequestrar Polícia não ajuda Não procura Nunca vão me achar E vou ter que sair dessa moda antiga Quando saiu a vadia Eu rasguei o meu colchão Peguei uma mola pra abrir o alçapão E eu tô livre da vagaba Mas não vou pra casa Esconde uma garrafa debaixo do colchão E agora eu espero Mano eu fico quieto E ela não pode saber da situação Relógio bateu oito horas Escuto o som da porta E ela tá chegando pra me aplicar a injeção Ela entra no quarto Eu espero a minha deixa Ela vem me olhar Quebra a garrafa na cabeça Eu só tava nessa puta Pau no cu dessa maluca Tá com fogo no cabelo Apago na porrada bruta Vou usar logo a tua nuca Pra fazer tiro ao bauer Vai ficar toda furada Igual cabeça de calma Resolveu me sequestrar Agora aguenta vagabunda Vou te sentar a caceta Vai de papo com o busunda Eu não ligo pra PM Eu resolvo é na porrada Mas teu filho tá voltando E não vai ser com a namorada Meninas que voço é voce Puta no cu dessa maluca Ele tá encontrado Me falo com o busunda Me acuda Só vai dar dela Vai ficar OFTURADA E não vai ser com a namorada E não vai ser com a namorada Eu quero saber da minha mãe Vai ficar da sua nuca Eu vou te sentar a caceta Vai de papo com os passos Eu não vivo para PM Eu resolvo é na porrada Eu vou te sentar Mas teu filho tá voltando E não vai ser com a namorada Ladies,250 is to this Am,am,am,am,am,am,am,am,am,am,am,am,am Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não tenho tar em pingolins Me tirou pra pit Até que eu virei o forever alone Forever alone, forever alone Forever alone, forever Em casa nem mesmo meu pai gosta de mim Quem passa sempre solta aquele izin Queria só tentar bater o macinho Punheta sem as mãos Saí pra uma rua pra tentar pegar uma prostituta De uma viela escura sai um tal Daniel, filho da puta Clube da chupa Clube da chupa, meu irmão, que porra tu tá falando, cara? Tu acabou de sair do escuro aqui, tu espera que eu vá contigo Tá porra de um clube da chupa, meu irmão, tu tá maluco, porra? Que porra é essa? Quem é esse cara? Será que quer trollar? E ele me chamou pra uma noitada E começou a falar Uh, uh, no fundo do bar Uh, uh, eu vou me mamar Uh, uh, isso é maluco Tu e o Tão Juntamos Vários Lock Uh, uh, e o grupo se formou Aos Domingos Geral vai se mamar É o clube da chupa Lucas, Lucas, acorda, Lucas Você já pode voltar, Lucas Lucas, do que você tá falando? Não existe nenhum clube da chupa, Lucas Lucas, Lucas Acorda, Lucas Lucas, o clube da chupa nunca foi real, Lucas Lucas, tá tudo bem, chupa o próprio pau Não, não, você não tá entendendo Nem tentei Eu juro Yeah Tu teve um colapso E tu tá sozinho Não tem nenhum danhão Qual é caralho? 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 O clube da chupa Não existe Cabeça na rola Eu chupei meu bilau Tu tava sozinho no escuro, yeah Mas o clube é real Eu passei por lá e eu vi muito pau Primeira regra, tu vai amar Tu vai amar, tu vai amar, tu vai amar Tu vai amar, tu vai amar, tu vai amar Tu vai amar, tu vai amar, tu vai amar 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 Deu pau Deu pau Clube da Jumper é real Pra mim E eu tava chupando o meu Bilal E daí? E daí? Eu grito Yeah Se o clube não existe Agora eu abro e vai ser real Vamos chupar, 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 vamos chup Adeus Camila, cê me mostrou que amor não tô nessa vida Se quebrou meu co-co-ro, abriu ferida E agora a noite eu não vejo mais One Piece Nem até fim, não tinha só teu nome, sim e caminho do Brasil Era nasci, mas não mais Ingeria Red, vira homem, porra E eu me tornei o ser supremo Nunca mais bate, foi tentar em setembro Todos os outros meses Todos os fora que eu levei, já nem me lembro Eu engenia, eu engenia Red, vira Eu engenia Red, vira Eu engenia Red, vira Eu engenia Red, vira Injetando tembolona, eu me sinto um cavalo Eu desniquei minha voz no coma Grande set dos malvado E os anime que se foda, eu não sou mais nerd cagado Academia em maratona, amor é coisa do passado Sem um quilo no supino pra começo de conversa Mulher, eu nunca mais brigo pra mim Toda segue a merda e a Camila até vem Faltava minha alma, tá liberta E eu me tornei o ser supremo Nunca mais bate, foi tentar em setembro Todos os fora que eu levei, já nem me lembro Eu engenia, eu engenia Red, vira Não mais Mr. Lightsky Não mais Mr. Lightsky Não mais Mr. Lightsky O que que é isso? Quem que tá me ligando? Camila? Alô? Oi Caio, eu dei um fórum no meu namorado Quer sair comigo? Claro Camila, tudo que eu mais quero é sair com você É o meu sonho Que saudade da primeira CD que tivemos Eu e os cria farmando gold no Nether Graficando de Dima um kit inteiro Geral com drip, insano, cola no server Uma noite como essa A nostalgia vai me fazer lugar E foi só ligar o server Que alguém acabou de conectar E ela me pergunta onde eu tô na madrugada Claro que eu tô logado jogando com a rapaziada Nosso server nunca sumiu Tava vivo bem no peito de todos que o Skype uniu E o Ramachim vai cantar pra mim, pra tu Quando o céu é de melo Nosso skybox vai trá-lo E o Ramachim vai trá-lo Desde três horas logado no server Finalmente tenho um botão pro Nether Vou pra lá farmar o blazer com os crema Tão e de drago, let's get it, let's get it Desde três horas logado no server Finalmente tenho um botão pro Nether Vou pra lá farmar o blazer com os crema Tão e de drago, let's get it, let's get it E eu troco a minha troca, cargado de diva Eu fumo lá cima, não há quem ganha Com 10 skin de memes, eu sou porque fez Os monstros não sou nada, tem dois a três Tamo cheio de sombra, indica minha sala E peixe que eu pesco, com a minha vaga Que o creeper se foda, pode me explodir O teu dano não serve, de nada, de nada Mas que vai, mas que vai, mas que vai Meus creus no mag não, uma preocupação que me pare Mas que coisa boa poder relembrar a época em que eu ficava a tarde inteira no mine No mine E minha maior preocupação era tirar 10 Mas hoje em dia tenho contas e não é a mesma vibe Então vamo aproveitar esse milagre que hoje é dia de festa E ela me pergunta onde eu tô na madrugada Claro que eu tô logado jogando com a rapaziada Nosso server nunca sumiu Tava vivo bem no peito de todos que o Sky me uniu E o Hamashi vai cantar pra mim, pra tu E quando o Sam é tirando Os maços Sky box vai trocando Mano, lembra do mining? Que mining? Nene Bruno, não tô mais no hype Talvez minha vida virou outra vibe Talvez correria agora, é o que faz parte Quem era eu, tá nos momentos de mining É a vida maior, sofrimento era jogar, né? De modo hard Hoje em dia inibido, tô atrás da vontade Qual quer fazer money? Não pensa no mining Cria de mining, virou as costas do passado Não pensa mais no presente Agora pensa muito no futuro Sou hernandias, eu sou idêntico Sonho do dia que eu tô passo além Sonho do dia que eu sei da mesmice O passado mostra quem é quem Minecraft é me esquisitir O passado vai retribuir Minha mente vai seguir Você sabe disso, então geral, bora refletir Minecraft mostra a sua mente em outro lugar Esse céu quadrado faz a cabeça de girar o chapá Bora alugar no Hamashi Fazer o server juntar no mining Juntar os Cri Fazer o dia Vi que minha pureza da alma Tô nos momentos de mining Quem diria? Quem diria? Mais uma vez juntos cria Que mesmo depois de uma noite cruel Sempre surge um novo dia Tô encantado com o brilho do céu Parece até que eu fui shaders Iluminando qualquer brilho Revelando nosso new face Bora juntar todos os manos Dessa vez não vai ser no Skype Bora fazer no Discord mesmo Tentar recuperar aquela vibe Sei que não dá pra botar no tempo Mas olhar pro passado faz aprender mais Independente de contraterem Polições do mining Eu esqueço jamais Qual é isso? Música Música Então, lindos mergulhadores sexys Cês tão prontos, filho da puta Pra te matar uma suruba Seu sumário com o capitão Que televisão é pena da sunga Eu não ouvi direito, filho da puta Então, fecha o nariz e pula Vive no abacaxi e abaixa aqui pra mamar Bob's porra da calça gozada Fenda da sua, nós tamo de volta Levando na bunda, quicando na água Sem de buceta, tá querendo ver Elas não entendem que nós só tô te sentar Chama a tia, tá com o velho Jake'ins Da piroca, mole, deixa ele plantar Bando o holandês no armário do Davy Jones Mas te tocou os abates que eu já tive nesse mundo Só lembro do Smith, Weber, Jagam e Jensen Ele era o número um Vou pegar o lápis mágico que eu vou desenhar Vários machos igual Larry pra eu abaixar e babar Depois vamos todos juntos pro palco de lixo lá Vou dar todo meu dinheiro pros peixes que rebolar O fumo é secreto, o Siri queijo quer roubar Transformar o Siri cascudo num ponteiro ou peibar Não eles sabem que o reino é todo mundo decorar Que o palde de lixo é o melhor pra se frequentar E a fenda da sul que adora a bunda e força dos pés de virar casaco Nosso fora que vai caçar com a violência no que nós vai mamar Nosso espaço não é só que devia da gente agora Mas o bicho malquete não quer demais Nosso trem não é o redoso de gluteis exercitando buracos de trás O mano batei que o mano bateu foi o espaço que levantou isso no chão E o fumo dos próximos últimos que vou pra colocar Todo mês nesse vagão Mas o próximo que teve atitude de origem Eu tô atuando nesse plano Insano foi um mexerinho, mexe leãozinho Os caras mais sumidos de toda serra Fundo o mar, sabonete, escorrega os caras liberdóis Já vou brocar Fala até mais, mostra a minha peça Peça de carne que tu vai degustar Se tu se pergunta o que é isso? Pra canal de peixe, um paraíso? Vários se encantam com cheiro de pito Parfibo sem medo que aqui é onde eu vivo Vem da rata, sunga, mutaria, amissura Matrigo esse formato de pedra pra fazer perfeito Vestido a minha bunda Pupu, bopunha, bob, bate, bopunha Mecânico, safaduta de voyeur Mais um dia na feita da sunga Mais um dia na feita da sunga Mano, peixada, eu vou te falar Cheiro de putaria, tá no ar Sabe o que causou? E vai causar o quê? O Instagram saiu da caixinha E decidiu a receita alterar Meteu Viagra no budeu, decidiu o pôr Caranguiju, tá nem aí Agora a fenda toda, não para na metesão Taca o dia e noite, day e night Nunca pare, irmão E no fureiro esportitão Balo sísmico com som Bão que toque em alto mar Seu rock é piropão A sua rock é piropão Deu sentido a água viva Depois que eleitou A baía da fenda sumida Puxa branque em alto mar Emborada de caça da água viva Mas não vou caçar com a rede Eu vou caçar com a boca Abrindo a brida mesmo Como se fosse minha bula Porque assim que peixe aprendeu Na fenda da sunga Mano que saudade que eu tenho do interior Essa cidade sabe nada sobre dar amor Aqui tem coisa errada Tiram leite das vacas Não dão mais leite pras vacas Cidade grande é uma farsa Desde que saí do mato Muita coisa fez falta Falta tia que eu bato Falta beijo de cabra Falta tiro ao alvo Falta tiro na cara Falta transa com bicho Alguém me leva de volta Era bom Meteção No chiqueiro Sem perdão E a minha prima Na minha cama Era bom Ouvidão No campo eu adorava capinar o dia inteiro Mas agora eu passo o dia inteiro Limpando o bueiro Que vida triste que nós temos aqui Não posso nem parar na rua Pra fazer xixi Não tenho galinhas para foder A não ser aquelas puta que tu paga pra poder Mas todas me espancam quando eu faço meu pedido Por favor, imita a cabra pro meu pau ficar erguido Adquire doenças fudendo com animais Mas não adquire aqui te faz foder rapaz Que se envergonha isso que não tinha no campo Nós fode nossas mães mas não mete em nossos manos Na minha região nós rezava todo dia E não tinha medo de macumbaria Deus me perdoe mas acho que eu vou chorar E clau uma bicha dentro desse bueiro Era bom Meteção Num chiqueiro Sem perdão E a minha prima Na minha cama Era bom Ouvidão Ouvidão sinistro, bom mesmo não volta mais Bom e gostosinho era transar com os meus pais Ordem a cabra e gato e até um rapaz Vida de sertão tenho saudade demais Malditado e da ansiedade só pegando blusa e táxi Saudade de pegar uns cabritinho na nártil E meu primo juntava com os cabritinho Troca, troca, sinistro Era da hora demais Era bom, era bom trocação, filação Com as prima no chiqueiro fazendo um sexo bom Peito cheio de saudade, saco cheio da cidade Vou voltar pra minha terra que latranzo a vontade Quero voltar pra minha terra, pirocar que eu sou e gato Acordar com o pinter giro com o canto no grado Cidade tá com nada, minha esperança é na roça Rosação de pistola nas prima que elas adoram Era bom Meteção Num chiqueiro Sem perdão E a minha prima Na minha cama Era bom Convidão Era bom Meteção Num chiqueiro Sem perdão E a minha prima Na minha cama Na minha cama Era bom Covidão 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 Era bom Era bom Covidão Era bom Covidão No chiqueiro Sem perdão E a minha prima Era bom Era bom Ouvir Robson Robson Parece que não foi dessa vez Que eu te vi dançar Que eu podia amar Me sinto um menino de novo Perdido na vida, nas vidas Vivendo a dos outros Será que vai acabar? Tudo que eu fiz Eu vejo que faço de novo Me sinto tão tolo Onde isso vai me levar? Nunca mais eu peço por nada Nada, só quero um caminho de volta O fim dessas vidas E a chance de achar a saída Fazer uma nova Corri bastante pra poder ficar contigo E agora as portas que eu abro me levam pra longe, pra longe do início Robson Robson, te prometo Eu gosto por chamar de gay Os goi nem mais me encosta Manda eu me encontrei Se tu quer achar a resposta Se tu quer achar a resposta Então eu te darei Te darei, te darei Meu negócio é tu Oh, because I'm trying to dance E eu não volto mais Eu não volto atrás Eu não volto mais Eu não volto atrás Eu não, eu não, eu não vou voltar Leave me calm and see some land Me dá mais uns dias, meu bem I'll be on my way No escuro corredor das mil portas Eu acho que eu já vi Uma luz bem fraca em uma fresta E se ouve a festa ali E até que é bonito Mas no escuro eu já vivi Quero algo bem melhor pra mim Não descanso, eu estou em rumo A luz A luz A luz A luz Sempre que eu tento A luz se afasta Como um vagalume Numa noite de verbo Mas tudo bem, eu tenho tempo Ainda lembro porque vim E eu vou xingar Sei lá Diante de último amor E eu vou Amor أ A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.